E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Cruzeiro de Kings 2 com a Dinastia e Zauros e da última vez. Vocês se lembram aqui que eu lidei com alguns assuntos aqui no Oriente, como eu disse, além de conseguir algumas amantes pro meu personagem, né? Porque a mulher dele não vai longe com essa questão de herdeiros, mas enfim, eu consegui acabar com a rebelião aqui e agora eu ataquei. Eu estou atacando aqui uma rebelião dos Abacides aqui, pra ver se eu consigo enfraquecer eles e aumentar minhas regiões aqui no Oriente, né? O que pode me beneficiar na hora que eu for conquistar Antioquia, que eu vou precisar brigar com os Abacides pra conquistar Antioquia. Então eu tô atacando a revolta deles. Já mandei todo mundo vir pros navios aqui, os navios virem aqui, né? Pra eu transportar o povo tudo pro Oriente. E eu acho que eu esqueci de mandar esses caras aqui, então vamos mandar. Também. Os navios chegando, já transporta todo mundo para o Oriente. E aqui, ó, o povo já tá chegando também. Então beleza, vamos continuar aqui na minha briga. Êêêê! Bem aqui. Uma revolta. Bem aqui. Já pera aí. Vamos ver se eu consigo. Se eu perco ou se eu ganho, né? Vamos ver. Aí depois, quem sobrar, vai pra Terra Santa. Vambora. Ah, eu vou ganhar, vou ganhar. Vou ganhar. Pera aí. Vai, vai, vai. Isso. Boa. 100%. Foi, foi fácil. Foi fácil, foi fácil, foi fácil. Vamos lá. Pronto. Outra coisa. Uma coisa que me falaram nos comentários que eu achei interessante. Eu, além de educar meu filho, educar a Nora. A Piritrude da Lombardia. Vamos ver se eu posso fazer isso. Ó, cadê? Versailles, Georgia. Não, 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 não. Ah, não. Ela já tem um guardião, né? Deixa eu ver. Mas eu acho que eu posso mudar. Isso. Não, 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 não. Minha mulher, não. Eu. Eu. Eu educo os dois. Isso, isso, isso. É isso que eu quero. Vambora. Valeu quem me deu a dica. Eu não lembro. Eu vou ler nos comentários e acabo não lembrando quem disse. Mas foi uma ideia boa. Eu achei uma ideia interessante. Porque assim eu consigo controlar os dois. E os trades e tudo mais. E acabo... Como se diz? Eu converto ela também pra fé iconoclasta. O que é algo... Que vai ser bastante interessante. E também mudo ela da cultura lombarda pra cultura grega. Né? O que vai aproximar mais ainda as duas coroas. A bizantina e a da lombardia. Isso é muito bom. Vamos lá. Enquanto isso, o meu povinho vem chegando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Em Arsulf. Eu já tenho meus comandantes aqui, né? Muito bom. Eu só não posso... Eu só tenho que acelerar um pouquinho pra eu tomar as coisas aqui. Porque... Se a revolta acabar antes, eu tô ferrado. Deixa eu dar uma olhada. Se o cara tá ganhando ou tá perdendo. Olha, tem um aliado. Ele está... Ganhando a revolta em 9%. Tá? Isso é bom. Isso vai me dar tempo de... Ocupar as regiões que eu preciso. Cadê o... Já chegou? Não chegou. Então, peraí. Vamos fazer o seguinte. Para aqui em Ancon mesmo. Para. Os navios já chegaram, né? Então, você... Entra no navio. Vai ser mais rápido assim. Entra no navio. Vem pra Ancon. Aqui eu embarco esses 2k. E vou... Pra Palestina. Vambora. Tá. Os carinhas estão saqueando aqui. Mas não é minha responsabilidade essa... Essa... Essa região do mundo aqui. Vai lá. Aí eu vou criar o vice-reino de Jerusalém. Tá? Como vocês já devem estar informados. Porque eu disse no último vídeo que eu vou fazer isso. Ih, mais uma revolta. Não, sério. Não. Aqui. Uma do lado da outra. Ah, brincadeira essa lombardia, viu? Brincadeira. Vai lá. Manda os caras pra cá, ó. Manda eles pra Acre. Vamos embarcar no Acre. Em Acre, melhor dizendo, né? No Acre dá a impressão que eu tô falando do Brasil. Dá a impressão que eu tô falando da terra dos dinossauros. Enfim. Que trait que eu vou colocar? Vou ser ganancioso. Ganancioso vai te dar menos um de diplomacia. Mas vai te dar mais 10 de National Tax Notifier. É, mas eu tenho muito dinheiro, né? Ó, mais 3 de diplomacia. Mais 3 da opinião da igreja. Mais 3 da opinião. Vamos entregar. Vai. Caridoso. Pode ser. Eu ganho na diplomacia com esse trait. Não que o Império Bizantino precise de dinheiro. Não precisa. Deixa eu ver. Não, não é sempre precisa, mas... Opa, o Pilitrude. Não, você vai ser uma rainha bem paciente. Cadê, ó? Ela perdeu o trait. Enfim. Ah. Olha. Olha. Olha, um pneu para eu ter mais uma amante. Quantas amantes eu já tenho? Deixa eu ver. Eu tenho já 3. Vamos fazer mais uma. Apareceu? É antipá. Isso. Mais uma. A constância. Caramba. Beleza. Vamos esperar que alguma dessas meninas dê um filho. Já deu, né? Essa duquesa aqui de Mallorca já tem um filho. Que é meu. Esse aqui é meu. O Rani Miro. Mas esse cara acho que é dele. Isso não é interessante. Eu quero ter um bastardo para eu legitimar. Porque eu só tenho um filho por enquanto. A mulher dele é homossexual. Ou seja. Menos 15 de fertilidade. Não sei se ela vai ter outro filho. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ah. Essa daqui está grávida. Será que é minha? Será que é meu? Será que é meu? Bom. Vamos ver. Preciso ter herdeiros, né? Preciso ter herdeiros. Se for meu, é o legitimo. Sendo menino, sendo menino, é o legitimo. Porque eu tenho um filho só. O negócio não pode cair a mão dos meus irmãos, não. Ali. Beleza. Beleza. Ah. Vai lá. Filipe os levantar. Enfim. Esses três... O que é que eu... Ah. O Filipe já está aqui. Esses três primeiros já estão. Já estão. Então eu vou colocar o Zenon para liderar esse. Vou colocar o Romuald. E vou colocar o Alexios. Vamos lá. Os três. Venham aqui. E vocês, onze. Eu quero que vocês cerquem aqui. Vamos lá. Já vamos tomar logo essa região inteira. Já vamos pegar o War Score. Ó. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Deixa eu ver. Sete. Esse cara é um bostinho, mas vai liderar. Sete. Oito. É... Tem mais um comandante? Ou são só oito? São só oito. Beleza. Vambora. Todo mundo aqui na Terra Santa. Tem facções que estão crescendo. Ah. Estão crescendo. Eu preciso dar um jeito de controlar elas. Cadê meu Spymaster? Onde meu Spymaster está? Ele está em... Paranmos. Paranmos. Onde é isso? Aqui na Grécia. Só pode. Apesar que todo nome aqui fica grigo, né? Por causa do negócio da cultura. Ou na Ásia Menor. Na Ásia Menor. Não, é aqui, ó. Não, aqui é a Bonônia. Boa pergunta. Onde ele está? Num império desse tamanho. Com nomes gregos que eu desconheço. Olha se você tem um nome igual ao Tessalônica. Atenas. Sei lá onde ele está. Sei lá onde eu soquei ele. Ah, está aqui, ó. Cecília. É, esse cara, ele não está desencorajado, não. Muito pelo contrário. Ele está bastante encorajado, inclusive. Ah, tá. Mas beleza. Aqui não vai durar muito. Eu espero. E eu espero poder prender mais as falas também. Ó, já posso prender um monte de ducos aqui. Aí, boa. Tomei Arsulf. Ganhei tweet de Paranoico. Menos um Diplomacia e mais dois de Intriga. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas, intriga é intriga. Uai, quem que eu estou fazendo uma plot para matar o Samuel? The Drunkard? O Conde? Será que isso vai virar alguma coisa, hein? Ô, Kira. Entra na plot aí. Adiciona mais 6%. Acho que isso daí não vai virar nada. Estou fazendo essa plot porque ele está... Provavelmente está em... Aí, acabou. Ganhei aqui. Essa revolta. Vai lá, vai lá. Isso. 100%. Legal. Agora que eles vão render logo. O que me preocupa são só esses mil e poucos aqui. Deixa render por enquanto. Deixa render. Ah, não. De novo, não. Está ficando doente de novo. Eu... Eu devia ter mandado você para cá. Só faltava ele morrer agora. Só faltava. Está com febre. Ei, caramba. Physician. Cadê você? Cadê você? Court Physician. Ei, morreu. Chama outro. Agora, agora, agora. Agora. Vamos lá, vamos lá. Chama outro que ele não pode morrer, não. Aí, ganhei, ganhei. Isso. Isso, 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 isso. Pronto. Paga. Esse cara tem que entrar na minha corte agora, esse Manuel. Vamos lá. Por favor. Trata esse meu imperador aí. Ele está ficando doente de novo. Pela segunda vez. Muito pouco tempo. Aqui, ó. De novo. Os mesmos sintomas. Os mesmos sintomas. Ok. Ah, não. Não. De novo, não. O cara acha que é dele. Nasceu uma filha. Outra filha minha e o cara acha que é dele. Ah, não. O que você está dizendo com a minha cara? Ai, 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 ai. Hã? Esse meu cortesão morreu. Parece que eu estou feliz com isso. Deixa eu ver. Ah. Não, não posso ser rival com a marca. Não, desculpa. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou perder a rivalidade com esse cara? Com esse conde? Isso é bom. Isso é bom. Vamos lá. O que seja. Ganhei o trate de novo. E parece que eu não sou mais rival dele. Legal. Ganhei aqui. Ocupei mais uma região. Vai, ocupa. Ocupa de novo. Aqui, 814. Acho que dá para eu conquistar aqui. Hã? Constância morreu. Pô. Tinha acabado de arrumar ela. Não. Não. Tá de brincadeira comigo, viu? Aí, legal. Consegui aqui. Ocupei de 4%. Vou ocupar tudo. Tá demorando um pouco, né? Acho que eu vou dar um ataque nessas fortalezas aqui. Pronto. Aí, legal. Aqui, aqui eu vou dar uma esperada, porque... Aqui também. Vou dar uma esperada para render. Hã? Legal. Estou com smallpox. O que é varíola? Varicela? Alguma coisa assim. Deixa eu ver. Me dá um tratamento bom. Aqueles bem testados. Isso, isso. Já estou me sentindo melhor. Legal. Já estou me sentindo melhor. Espero que o meu imperador não morra disso. Tem muita coisa para conquistar ainda com ele. Ó, as facções deram aquela diminuída. Da hora. Deixa eu dar uma olhada. Como é que esse cara vem... Lidando com a revolta dele? Ele ainda está ganhando... O quê? O Califa Murad está ganhando 6%. Eu não posso deixar que essa revolta acabe... Sem minha vitória. Esse cara já está perdendo aqui. O Aguilabo. Ele já está perdendo. Isso é preocupante. Tem que acabar logo com isso. Vamos lá, vamos lá. Eu não posso... Isso daqui não pode ser tempo perdido. Isso. Perdi. Eu fui curado da doença. Bom, muito bom. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Legal. É que as malpocas estão expandindo aqui nessa parte do território. Mas eu acho que eu já fiquei doente uma vez, né? Eu não vou... Ficar de novo, não. Boa. Aqui você ataca também. Ataca. Pronto, pronto. 70%. Ô, mais um. Ataca. 82%. Isso é muito bom. Vai, junta aqui. Recupera os 8 que você tinha. Aqui. Já vai render logo. Já vai render logo. Ali, ó. Peraí, vai. Você. Você. Não. Está faltando um comandante. Acho que aquele meu comandante morreu. Dois comandantes, por sinal. Timóteos e Apolônios. Vocês dois. O Timóteos vai liderar. O Levon vai continuar liderando. E o Alexios também. Bom. Ali, ó. 90%. Assalta, Fortaleza. Assalta. Isso. 97%. Ah, agora já era. 99%. Taca de novo. 99%. Legal. Falta só essa aqui. Vamos juntar todo mundo aqui. Num mega salto à Fortaleza. Vamos lá. Ô, está rendendo? We surrender. Isso. Consegui. Consegui. Se renderam. Cedeu os territórios para mim. Acabou, pessoal. Já era. Consegui. Conquistei essa região do Império Bizantino. Para o Império Bizantino, quer dizer. Muito bom. Vamos demandar todo mundo. Com exceção dos navios. E agora as facções estão perigosas. Essa aqui, por exemplo. Vamos ver. Eu posso prender o Stephanos de Spider. Germano de Acaia. Vamos ver. Stephanos de Filipolis. Duque Germano de Acaia. Posso prender ele. Isso é bom. Levando da Bicasia. Guerino de Almalfi. Deixa eu ver. Filipolis de Hunter. Lucas da Moesia. Então o que a gente vai fazer? Vamos levar. Vamos levar. E vamos tentar prender esses germanos da Acaia. Ele é duque. Ele é importante. Eu vou chegar lá no duque dele. Lá na Acaia. Lá na Grécia. E vou prender o desgraçado. Ah, eu vou. Eu vou. Eu preciso controlar essas facções? Ah, tá. Peraí. Talvez não. Vamos ver quais foram as terras que eu ganhei. São essas aqui, né? Que criam um Ducado novo. Eu acho que eles podem criar um Ducado novo. Que é um Emirado novo. O de Ascalon. O de Ascalon. Então vamos lá. Vamos criar. Eu posso criar até o Reino de Irizalim. Mas primeiro vamos criar o Ducado de Ascalon. Tudo bem que eu vou perder um pouco de grana. Mas o Império Bizantino é o que mais tem. Vamos lá. 111. Tá, beleza. Cria do Cado de Ascalon. Isso. Cria do Cado de Ascalon. Esse reino não vai ficar comigo. Eu vou entregar esse Ducado para alguém. Primeiro, eu tenho que ver para quem. Vamos lá. Vamos ver na minha corte. Se tem alguém. Leão Isauros. Ele é da minha dinastia. E ele não tem claims ao... A nada. Quem que é o pai dele? O pai dele é Demetrius, que não tinha claim também. Por sua vez não tinha claim. Por sua vez era filho do Cristóforos. Tá. Leão Isauros. Pode ser uma opção. Para o Ducado. Pode ser uma opção. Vai lá. Quem mais? Temos o Desiderius Dest. Só que ele é Cátero. Eu não vou dar para um Herege. O Ducado. Quem mais? Temos o Manuel, que é o meu Physician, que me curou. É o meu médico. Mas eu não vou... Ele precisa ficar na minha corte. Então, não tem muitas opções, não. Calinicos. O meu parênteses. Só que ele já é muito velho. São esses. São esses. Então, eu posso me arrepender de fazer isso. Mas o Leão Isauros vai ganhar esse Ducado. Primeiro, vamos entregar, por exemplo, Jaffa para você. Tá. Vai lá. County of... Deixa eu ver. Ah, eu já posso entregar o Ducado para ele direto? Ah, então tá. Beleza. Com todos os títulos abaixo, hein. É isso aí. É seu. Pronto. Aí, ó. Beleza. Já funcionou. Agora eu posso criar o Reino de Jerusalém. Ou o Vice-Reino de Jerusalém. Não sei se eu... Não sei se compensa eu criar agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque ele ainda gosta de mim. Talvez seja melhor eu guardar isso como uma carta na manga. Para quando ele não gostar. Para que alguém aqui entrar em facções contra mim. Não é o caso. Porque o Jerusalém é minha. Jerusalém é minha. Eu irei perder Jerusalém. Eu quero criar o Reino de Jerusalém. Mas vamos guardar. Igual o Reino da Croácia. Eu guardei como uma carta na manga. Ó. Para quando a coisa estivesse preta. Eu posso fazer isso. Para quando a coisa ficar um pouquinho pior. Bom. Por enquanto o Jaffa está assegurado para esse cara. Vambora. Para a Acre. Isso. Você vai ser iconoclasta. Isso. Isso. Pilitrude. Isso. Isso. Já era. Vamos lá. Para a Caia. Desembarca na Caia. E depois tenta prender o Duque. Opa. Ganhei crime de prestígio. Isso é bom. Olha. Olha essas facções. Olha o tamanho delas. Olha o tamanho delas. Vamos lá. Vai. Entra na Caia logo. Rebelou. Sabia que isso era merda. Sabia que ele ia rebelar. Ó. As facções caíram. Mas ainda estão perigosas. Ainda estão perigosas. Só isso. Duque da Caia. Acho que eu posso arriscar. Aprender outra pessoa. Deixa eu ver. Timóteo de Benevento. Germanos da Caia. Vai. Está aqui ainda? Vixe. O negócio está feio aqui. Opa. Ele chamou mais gente. Vai. Chama as levas. Chama as levas. De novo. Não que eu queira ficar chamando elas. Mas para combater o traidor. Tudo vale. Essas facções. Ah. E essas facções. Tem algum sobrinho. Alguma coisa. Eu tenho esse sobrinho. Que é o Duque de Jerusalém. Inclusive. Essa aqui. A nona do Império Bizantino. Ela é minha irmã. Ela tem filhos. Só que eles já foram casados. Nem todos. Esse aqui por exemplo. Não está na minha corte. É uma pena. Mas vamos lá. Vamos pegar esses caras. Vocês. Quero que vocês reforcem aqui. É um saco. Tem que ficar só combatendo rebelião. Eu não tenho. Eu não tenho. Filho suficiente. Para eu. Organizar pacto de não agressão. Esse aqui é o problema. Desse Imperador. Ele não tem filhos suficientes. Ele não tem. Mesmo com esse porra e diamante. Ele não tem. Ele não tem. Ele tem né. Só que o. O povo. Eu acho que. Eu já tive três. Só que só um. Sabem que é meu. O resto. Ei. Vida amargurada. Vamos lá. Junto aqui. Eu já estou perdendo em 4%. Opa. Parece que as facções perigosas sumiram. Sumiram por enquanto. Dei aquela controlada. Boa. Boa. Eita. Eita. O que está acontecendo aqui? Volta. 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 Todo mundo para cá. Aqui eu vou perder. Aqui eu vou perder. Mas está bom. Espera aí. Vou perder aqui para ganhar depois. Vai. Meus vitinos cercando aqui. Está bom. Está tudo bem por enquanto. Com bons comandantes. Isso. Eu já estou com 3K aqui. Boa. Eles vão vir aqui. Esses vão vir para elas. E vão pular direto em a caia. Enquanto isso. Deixa ele cercando aqui. Pode deixar. Pode deixar. Isso. Com esses 804 chegando. Eu já parto para atacar aqui. Vai. E a gente já arrasa o Lucado. Arrasa mesmo. É uma pena que depois de uma conquista tão grande. Eu tenho que ficar lidando com vassalos revoltosos. Cara. Isso chega a irritar no Império Bizantino. Não que nos outros não tenham. Mas o Bizantino é demais. A proporção é muito grande. É muito mesmo. Vamos lá. Derrota. Boa. 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 Legal. Estou ganhando em 1% já. Olha. Grande coisa. Vamos lá. Meu Protostator morreu. Vai ser agora você. Felipos. Isso. E aqui vai caindo. Vai aumentando. Melhor dizendo. A opinião dos vassalos caiu na penalidade. Vambora. Ok. Já estou ganhando 32%. Bom. Vou dar um Ransom nele. Só para eu ter meu dinheiro de volta. E você. Vambora. Vem embora. Vem cá. O que aconteceu? Meu Patriarca morreu. Meu Patriarca morreu. O Capelão quer dizer. Você agora vai ser o novo? Outra coisa. Você vai converter essa parte aqui. Vai mesmo. A Messambria. É uma terra pagã. Muito perto da minha. Isso pode ser perigoso. Boa. Vai lá. Não quer apagar o resgate e executa. Eu sou assim. Vocês sabem. Os caras achando que podem mexer com o Imperador dos Antinos. Você acha? Vai lá. Vai lá. 100%. Oh. Prendi. Ah. Vai ter que aceitar meus termos agora. Maldito. Pera aí. Não vou debandar não. Quem que é o próximo? Quem que é a próxima vítima? Eudocmus de Hamlan. Deixa eu ver. De Creta, Timóteo e de Benevento. Ah. Benevento. Bene, Bene, Benevento. Você está nas facções que eu vi. Tá. Tá sim. Tá sim, Benevento. Tá. O que eu vou fazer com você? Aprender, né? Fazer o quê? Vou prender todo mundo que eu posso agora. Aproveitar que eu saí por cima. Vem pra cá. E é vocês também. Nós vamos pular na terra do carinha de Benevento lá. E nós vamos prender ele. Vamos mesmo. Vamos mesmo. Essa não. Isso. Vai lá. Cadê Benevento? Onde é que fica mesmo? Aqui, ó. Benevento. É aqui. Eu não estou em facção contra o Imperador, meu amigo. Tá fudido. Tá fudido. Ah, minha minha tá grávida de novo? Quem diria? Seria dela, filho. Vamos lá. Vai lá. E meu filho deve estar... Ele está com a mesma doença que eu tive. Vai lá. Chama o médico. Vamos tratar dele que não é uma doença tão grave assim, eu acho. Vai lá. Benevento. Rebelou. Sabia. Sabia que ele ia rebelar. Você só faz merda, hein? Tem Abkhazia, Guerino, Fihus, Viviana, Justa, enfim. Vou prender ele também. Vambora. Junto a todo mundo aqui. Porque eu estou numa expedição contra vassalos revoltosos. É basicamente isso. A herdeira dele tem 11 anos. Quando eu recuperar minha moral totalmente, eu ataco. Esse daí nem vou ter que esperar muito. Opa! O Duque da Sicília morreu. Ah! O vice-rei, né? Ah não. Era Duque mesmo. Era Duque. Morreu sem filhos? Ah não, não. Ele tem filhos. Ele é vice do... Eu estou louco. É que é tanto vice do cara do cara que eu nem sei mais o que é o que. Mas enfim. É Sicília. Vamos para a Sicília. Vamos ver. Você gosta de mim 15. Você não gosta de mim 40. Você gosta de mim 10. Você gosta de mim 25. Oh! Já tem um forte candidato. E você menos 15. É você. Nikephros. Nikephros de Agrigento. É você. Você será o meu novo vice-duque da Sicília pelo resto dos seus dias. Ha! É isso aí. É nóis. É nóis. Então, peraí. Tira esse cara daqui. Coloque nas terras de alguém que eu não possa prender. Vamos ver quem que eu não posso prender. Olha só. Nós temos o Vicasa. Nós temos o Orestes. Duque Orestes. Eu posso prender ele? Temos um outro Conde. Estrategos Pius. Duque Antimus. Macarios. Duquesa Viviana. Viviana eu posso prender, né? Não. Eu posso prender Teodora, Eudóquimos e Stéphanos. Tá. O Stéphanos aqui. O Conde Stéphanos. Levantar o Cássia. É esse daqui mesmo. Ele tá em duas facções. Eu tenho uma plot contra ele, mas é bom desfazer porque não vai dar em nada. Aqui, ó. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Vamos lá. Beleza, ataca. Boa. Tô ganhando já em 15%. Entra aqui. Pula pra cá. Desculpa. Pra cá. Pra Barion. E aí a gente... Continua. Nossa, já deu meia hora de vídeo, cara. O que é isso? Tá bom. Deixa eu acabar com essa rebelião. Então eu acabo com o vídeo. 929. Tá. Rende. Eu não vou ficar gastando meus recursos com esse cara, não. Vai. Pula pra cá. Lembrando que a opinião não conta quando tá em rebelião. Não tem penalidade. Então é isso. 42%. Isso. Continua o cerco aí. Muito bom. Maravilha. A moral caiu 29%. Opa. Diminuiu o número dos defensores. Vai lá. Dá um ok aqui. Continua. Continua. Tá tudo de boa. Vamos lá. Isso. Mais 12 dias. Não tenho pressa. Não tô sofrendo penalidade nenhuma. Boa. Olha só que maravilha. 70%. Falta só tomar mais essa fortaleza aqui. E fechou. Prendi mais um. Quem mandou entrar em facções contra mim? Você pode aprontar o que você quiser. Desde que não milha a família real do imperador. E não entre em facções contra mim. Ah. Herdei. Herdei o reino da Sérvia. Do déspota Georgios. Tá bom. Reino da Sérvia. Vamos lá. Esse grande reino aqui. Opa. Calma. Brave. Vai ganhar Brave sim. Vai ganhar Brave sim. Beleza. Sérvia. 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 Vamos lá. Rama é minha, né? Deixa eu ver. Você. Duque de Herácia. Você gosta de mim? Menos 28. Nossa. Todas as terras são suas? Ah. E você gosta de mim? Menos 2. Ah, não. Peraí. É. Esse é o reino da Sérvia. Ah, vai ter que ser esse aqui mesmo. Ele não tem nem um vassalo. É tudo perfeito. Tá bom. É você. É você. É esse realmente, né? Tá bom. Mas menos 20. É porque ele é title claimant. Ah, o meu título do... Não, não. É isso mesmo. Pronto. Gosta de mim agora 65. O pai dele era o antigo rei, né? É, eles têm toda a hegemonia aqui dentro da Sérvia mesmo. E esses caras aqui. Mas tudo bem. Talvez eu possa quebrar a hegemonia deles uma hora ou outra. Aí, 83%. Ah, ataque de novo. 100. Legal. Prendido. Preso, melhor dizendo. É isso aí. No próximo vídeo eu vejo qual vassalo mais eu prendo. Acho que só mais um. Acho que vai ser só esse Stéphano de Firipolis aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Macarius. Fihos. Deixa eu ver. Romaldus. Stalcarius. Stéphanos. É Firipolis, né? É isso aqui mesmo. Eu vou vir aqui e vou prender ele pra ele não parar de fazer gracinha comigo. E aí, eu já encerro o vídeo por aqui. Ah, a doença já saiu da minha capital. A epidemia tá passando. Enfim. Já encerro o vídeo por aqui hoje. Então se gostaram do vídeo, clica no gostei. Se não gostaram, sem problemas, clica no gostei. Mas se gostaram, mais ainda, adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do mesmo vídeo. E até a próxima. Falou. Tchau.